Os canais do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, foram ampliados. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site celular e outras ferramentas digitais. Mariana conta que teve problemas com uma empresa de viagens que ofereceu um pacote promocional para a Disney nos Estados Unidos. Nas entrelinhas do contrato, havia um prazo para usar a promoção. Ela diz que não foi comunicada e perdeu tudo, a viagem e o dinheiro. Procurou os canais de serviço de atendimento ao consumidor, mas sem sucesso, teve que entrar na justiça para recuperar o prejuízo. Ganhei, só que numa conciliação, só que houve desgaste, tive que pagar advogado. Mas não é só a Mariana que teve problemas com o serviço de atendimento ao cliente SAC. Dados da plataforma consumidor.gov.br mostram que entre 2020 e 2021, houve um aumento de quase 30% no número de reclamações. Para atender com maior rapidez a demanda do consumidor, o governo federal, por meio de decreto, ampliou os canais de contato. Agora, as queixas podem ser registradas via aplicativos, telefone fixo, site, celular e outras ferramentas digitais. Consumidores de idade mais avançada costumam preferir o atendimento telefônico. Ao passo que consumidores mais jovens costumam preferir o atendimento pela internet. Outro motivo foi a baixa efetividade do SAC até o momento, ou seja, muitas reclamações dos consumidores sobre a resolutividade das demandas. O decreto determina ainda que as empresas devem disponibilizar o serviço por 24 horas em pelo menos um canal. E que o atendimento feito por atendentes sem o uso de robôs deve ser disponibilizado por, no mínimo, 8 horas por dia. O serviço de atendimento ao consumidor continua de graça e as reclamações devem ser respondidas em até 7 dias corridos. As empresas de todo o país terão até 180 dias para se adequarem às novas regras. O descumprimento desse prazo pode implicar em sanções e multas que podem chegar a 10 milhões de reais. Para acessar um dos canais de reclamação é só digitar o endereço consumidor.gov.br.